Mas assim, eu vou pro vermelho, né? O vermelho em teoria é pra cá. Ó, estrada do SSD. O SSD, pra quem não sabe, é o que veio substituir o HD, que veio substituir o disco rígido, ou seja, onde os jogos ficam gravados. Então, o SSD nada mais é do que um aparato, um aparelho, que é 10 vezes mais rápido, ou até mais se bobear, que um HD. Então é por isso que o PS5 promete bastante, assim, diminuir o tempo de carregamento dos jogos, esse tipo de coisa vai ficar bem rápido, vai ficar bem melhor mesmo. Por exemplo, aqui mesmo nesse jogo eu não vi tela de loading ainda. Não tem tela de loading. Perceberam isso no jogo? Não tem tela de loading nenhuma, é muito engraçado isso. Ó, nova área desbloqueada, tá bem. Vamos lá. Poxa, tá parecendo o Tron, isso aqui, o design da área. É que a SSD, né? Esse mundo aqui é o SSD, então parece que vai ser sempre coisas relacionadas à transferência de dados. E é justamente o que a gente tá vendo aqui, é como se fossem informações andando no SSD. Tinha as moedinhas ali escondidas, mas felizmente eu achei, né? Caramba, gente, é um estilingue, calma aí. Tá mandando bem alta, né? Tá, eu só não sei... Dar estilingada aqui ainda, eu tenho que puxar... Soltar, pronto, funcionou. Poxa, mas eu fui muito alto. Que isso? Fui mais alto do que eu achei que eu iria. Eu acabei deixando as moedas pra trás, né? Não tive o que fazer. Poxa, mas muito legal essa mecânica aqui do... Da asa delta, é asa delta o nome disso, não? Essa mecânica das asas, é pra gente cair de forma lenta. Poxa, toda a tecnologia aqui, né? Mostrando realmente que o SSD é uma parte bem tecnológica, uma coisa bem nova nos videogames. Aí eles colocaram visualmente falando um ambiente que parece bem novo, né? Bem tecnológico. Essa é uma das maiores novidades, sem dúvida, desse videogame aqui, né? A questão do SSD realmente... Conforme a Sony prometeu, vai ajudar e muito no desempenho, não só no desempenho dos jogos, né? Mas sim na questão do carregamento dos loadings. E os jogos de mundo aberto, por exemplo, eles vão poder carregar os mapas de forma muito mais rápida, muito mais veloz. Eu acho que muitos dos jogos vão passar a fazer uso dessa mecânica. Não só isso, os jogos antigos também... Ah, isso aqui é referência de um jogo que tem aí no canal, gente. Tem série dele. Final Fantasy VII Remake. Isso aqui é a espada do Cloud. Olhem só que bonito. Que por sinal, se eu não me engano, era a espada do Zack. Até vocês me confirmem aí, o galera aí que conhece de Final Fantasy. Essa referência aqui eu peguei, peguei com bastante sucesso. Essa, inclusive, foi uma das melhores séries que eu fiz ano passado, no sentido assim, que foi um dos jogos que eu mais gostei de ter jogado em 2020. Recomendo demais que vocês assistam essa série aí que tem aí no canal, que é a série de Final Fantasy VII Remake. Mas assim, eu estava falando da questão do SSD. Mesmo os jogos antigos, ou seja, os jogos de PS4, que também funcionam no PS5, eles já estão fazendo uso desse SSD. Ou seja, os loadings deles, desses jogos mesmo antigos, estão mais rápidos, estão mais velozes. Isso é bem legal ver também. Bem legal observar. É pra ir pra onde, gente? Pra lá, será? Tentar pegar aqui as moedinhas, mas tá complicado, hein? Olha só, eu vou cair. Quase que eu caí. Ah, tá bom, né? Aqui que legal, gente. É como se eu estivesse testando o jogo. Ali tá escrito dor. Tá escrito pen. Pegar as moedinhas aqui, né? Sempre moedinhas escondidas. Interessante que o jogo tem botado bastante coisa escondida, olha só. Se a pessoa não explorar a área, ela não vê. E lembrando, hein? Pra interagir com aquela máquina lá, com a garra, eu preciso de 100 moedas. Então, é bastante importante aí, bem viável, ficar procurando essas moedas. Olha o foguete. É pra voar mesmo. O jogo aqui tá querendo dizer pra gente o seguinte, ó. Com SSD, o videogame vai ficar voando, né? Vai voar de tanta velocidade. Isso aqui é uma referência Hatch and Clank. Que é, inclusive, uma série também que eu pretendo trazer pro canal futuramente. Tanto o jogo de PS4, tanto o jogo de PS5, tá? Isso aqui deve ser Killzone, imagino eu. Referência a Killzone, que é outro jogo de... De Playstation, né? Isso aqui, quem sabe, também é referência a alguma coisa. Esses cubos aqui, não sei se é referência a Crash, quem sabe, né? Que tem vários cubos também no universo de Crash. Não sei se tem alguma coisa a ver. E eu acho que pra acabar a fase eu vou ter que subir no foguete. Então eu vou pra cá primeiro, tá, gente? Mas talvez, né? Eu não tenho certeza não, mas talvez os cubos tenham relação com o Crash. Ah, isso aqui é um clássico, gente. DualShock 2. Sem dúvidas o videogame que mais me deu diversão na minha vida. Esse videogame aqui foi fantástico. Eu ganhei ele do meu pai, se eu não me engano, em 2007. E sem dúvidas, se eu tenho um canal hoje em dia, foi muito por culpa desse videogame aqui. Que tanto me trouxe alegria e tanto... Me trouxe felicidade mesmo. Eu tive inúmeras horas de gameplay com esse videogame. E o meu controle, o meu videogame, na época, era o controle prata. Então, o meu videogame por ser o prata, o Slim prata, o controle era prata também. Eu tive também um controle preto, mas boa parte do período em que eu tive o PS2 e joguei no PS2, os inúmeros jogos que eu zerei, que eu finalizei no PS2, foram com o controle prateado. Poxa, ainda bem que eu fiquei aqui e peguei esse item. Se eu não volto ali, eu ia ficar sem pegar o DualShock 2, imagina só. Ia ser triste, né? Um item tão clássico assim, eu ia ficar sem visualizar. E é legal também porque esse jogo aqui tá me dando uma oportunidade pra contar pra vocês um pouco da minha história com relação aos videogames da Sony mesmo. Poxa, esqueci pro completo que esse inimigo aí me mata com o choque. Eu acho que o item eu não preciso pegar de novo não, né? Em teoria, ele já tá coletado. Mas assim, é legal mesmo, né? Por ser um jogo, assim, da Sony, que faz referência a coisas da Sony, eu posso contar um pouco da minha história com relação ao PS2 e ao PS4 também, né? Os videogames que eu tive da Sony. Ó, certeza que eu vou ter que subir nesse foguete aí. Estrada da SSD. Cavernas de Cache. Ó, aí eu vou conseguir abrir isso aqui, né? Tá, o esquema é de sempre. Eu tava tentando lembrar aqui, mas é só basicamente você... Posicionar o dedo e puxar pra cima, né? Arrastar pra cima no touchpad. E aqui eu vou ter que voar, gente. Olha só que legal. Poxa, e tem... Caramba, gente. Tem vibração nos gatilhos também. Coisa estranha. Primeira vez que eu... Que eu observo isso. Eu não sabia que tinha, né? Tem vibração no gatilho. Caramba, que coisa estranha. Olha só que fase estranha, gente. Que isso? Pra quem não tá entendendo, pra eu movimentar a nave, não é no analógico, tá? É no movimento mesmo. Eu tenho que colocar o controle pra esquerda pra ele ir pra esquerda. E aqui eu tô tendo que medir a força, né? Do turbo que a gente solta ali pelos gatilhos. Assim, é até complicado explicar pra vocês como é que se joga, mas é bem estranho. Ó, acendi. Pra explodir, ganha alguma coisa, né? Em teoria. Explode? Boa. Ó, é isso mesmo. É pra eu pegar um item. Multitap. Olhem só quem que vai lembrar disso aqui. Só a galera do PS2 vai lembrar. Mas vou explicar aqui pra galera que não viveu essa época. Basicamente o PS2, a parte frontal do PS2, tinha dois slots pra dois controles somente. O que que esse acessório aqui fazia? Esse acessório, você encaixava em um dos slots de controle. E o que acontecia é que você ganhava quatro slots de controle, estão vendo? E além de quatro slots de controle, você também ganhava quatro locais pra colocar a memory card. Então assim, isso aqui foi um item sim, bem vendido. Eu lembro aqui que na época, no PS2, bastante gente comprava. Até porque tinham jogos, na época do PS2, que davam até pra oito pessoas, se eu não me engano. Então, se tivesse oito controles, dá pra jogar oito pessoas juntas. Era bem legal, né? Mas boa parte dos jogos, você comprava o jogo e olhava a capinha, a parte traseira, dizia lá, de um a quatro jogadores. Ou seja, já pensando na possibilidade aí da galera comprar... Esse multi-step, né? Esse acessório aí que permite você botar mais controles no videogame. Nossa, que legal. Dá pra gente explodir aqui o chão, né? Explodir as coisas. Vamos ver se eu destruo tudo, porque eu tô achando que tem item aqui embaixo, hein? Tô bem desconfiado que tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem. Tem, será? Tem, olha. Tá na cara também, né? Dificilmente o jogo vai colocar uma área aí com nada. Poxa, a gente, tô sofrendo pra controlar aqui. É muito difícil, mas é muito complicado. Eu não tô nada habituado a comandar um jogo pela movimentação do controle. Eu sou um jogador de videogame antigo, né? Então eu sempre usei o controle de maneira a apertar os botões e não... De ficar movendo o controle pra esquerda e pra direita, né? Pra mim tá sendo bem estranho. Quase que eu bati, hein? Opa, não, não, não. Fica vivo. Isso. Ah, e agora? Ah, aqui é o final, olha. Pronto. Mas olha, a experiência, pessoal, é até meio que cansativa. Porque você tem que ficar fazendo força nos gatilhos e você vai forçando, né? Você vai gastando energia sua. Então assim, eu não sei se a galera vai curtir muito, não, jogar com isso aqui. Eu acho que com o passar do tempo pode se tornar cansativo. No sentido que você gasta energia mesmo, literalmente. Porque você tem que ficar fazendo força no controle. É algo que no PS4 não acontecia. Você tem que ficar fazendo força no controle. Obrigado.